E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos falar de algo muito, muito interessante que pode ter sido descoberto aí depois de 4 anos do lançamento do jogo. Quando a gente pensa que não existe mais nada, que todos os easter eggs já foram descobertos, todos os mistérios do jogo já foram citados, aparece um que vocês vão ver que é algo muito, muito interessante. Como vocês podem observar aqui, eu estou no monte onde aparece um fantasma, o fantasma de uma mulher, não sei se vocês sabem, mas essa localização aqui, vocês podem vir aí no seu jogo. E aqui aparece um fantasma às 11 horas da noite, às 23 horas aparece o fantasma, quando chega meia noite ele some. E quando esse fantasma aparece galera, tem um nome escrito embaixo dele, em vermelho, provavelmente escrito com sangue, certo? E eu vou acelerar o tempo aqui, para mostrar para vocês qual é o nome e o que está escrito embaixo desse fantasma, certo? Provavelmente essa mulher foi jogada aqui desse local, e tudo indica que o nome que está embaixo foi a pessoa que assassinou ela, que matou ela. Eu já peço desculpa, porque já fiz vídeo falando que esse aí era o fantasma da Leonora Johnson, que tem até uma quest que você faz no jogo, Você pega 50 cartas, encontra o assassino dela, e na verdade não tem nada a ver com essa quest galera, isso aqui é um easter egg dentro do jogo, E é algo que a Rockstar colocou dentro do jogo, que praticamente ninguém percebeu, ninguém viu, e é uma pista em relação ao assassinato dela. Como vocês viram, ela apareceu ali, eu vou travar aqui o tempo, porque passando das 11, esse fantasma some. Como vocês podem ver ali, eita, calma Trevão, calma Trevão, meu Deus, levanta, você está com uma roupa feia do cacete. Bom, como vocês podem ver ali, esse aqui é o fantasma dela, e aqui embaixo está escrito algo, provavelmente com sangue, certo? E olha só o que está escrito galera, está escrito Jock, Jock, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um Jock dentro do jogo, O nome dele é Jock Crowley, se eu não me engano eu posso estar pronunciando errado, porque o meu inglês é muito ruim, mas eu tenho vontade de falar inglês. Bom, se vocês não sabem galera, ele é um candidato a governador do estado de San Andreas, eu até fiz vídeo, porque ele tem uma semelhança com o Donald Trump, e até a eleição dele é com uma mulher loira parecida com a Hillary Clinton, e assim, as semelhanças dos dois é muito, muito parecida. Vou deixar o vídeo no final, você pode assistir ele, que eu falo desse easter egg. Esse cara, ele foi um ator, um artista, um ator de Vinewood, que é a Hollywood aqui dentro do jogo. E existe uma missão em que o Trevor, ele tem que ajudar dois senhores que é fissurado em celebridades, eles vão atrás de tudo que, sabe aquelas pessoas que ficam fuçando sobre celebridades, né? Normalmente quem é fã de um determinado artista, segue no Instagram, no Twitter, quer saber da vida da pessoa, quer saber do passado, quer saber do presente. E esses dois senhores é assim, eles ficam procurando um monte de coisa em relação aos artistas. Dentre um desses artistas é o Jock Crowley, ele foi um artista, se eu não me engano, um dublê, não lembro muito bem. No vídeo do easter egg lá do Donald Trump, eu falei, eu falo mais detalhado, então eu não lembro muito bem o que ele foi. E eu não consegui pegar essa missão, eu tô até com GTA aqui, mas é uma missão que aparece aqui, nesse ponto de interrogação, nesse ponto aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês quando o Trevor encontra esses dois senhores mexendo numa mexida de lixo, e olha só o que esse senhor fala, ou melhor, ele confunde o Trevor com o Jock. E olha, não, não, assiste pra vocês verem. E olha, não, assiste pra vocês. E olha, não, assiste pra vocês. Cranley, uma grande estrela nos anos 80. Nós amamos celebradores. É por isso que nós vimos para Tinseltown. Sim. Antes de você conhecíamos, nós tentávamos entrar em casa de Bruce Spade, e roubar o seu rosto. As coisas que essas estrelas tiram, não são como você ou eu. Mrs. Thornhill tem a coleção mais incrível de vestes celebritários, e produtos de baixa. As coisas que eles usam mesmo. Vocês têm uma ótima vacação, ok? Eu tenho que ir. Nós podemos fazer com alguma ajuda. Toda essa caminhada por paredes, e rodando por caixas, é um negócio. Nigel tem um braço artritico. O que você quer? Só alguns souvenirs de vinho para o meu museu. Olha, olha essa mapa. Muitos desses lugares têm famosas pessoas vivendo neles, e alguns que estão apenas ficando. Trazem-nos algumas coisas. Eu seria muito orgulhoso. Os americanos são as pessoas mais maravilhosas do mundo, não é? Os melhores. Bom, galera, como vocês podem ver aí, esse senhor, ele confunde o Trevor com esse ator, que é o Jock. E até ele tenta refazer ali uma cena que o Trevor pega no pescoço dele, né? E começa a apertar e quase mata aí o velhinho. Bom, como vocês podem ver, ele estava mexendo nessa lixeira, velho. nessa lixeira. E é essa lixeira que pode ter uma pista desse assassinato, mano. Bom, não é a primeira vez que a Rockstar, ela coloca coisas dentro do lixo, ou ela coloca um easter egg dentro do lixo. no GTA San Andreas, foi encontrado dentro dos lixos, de uma lixeira, o mapa do Vice City, mano. Então, olha só essa imagem. Não sei se vocês já viram esse easter egg, mas no GTA San Andreas, você encontra dentro da lixeira o mapa do GTA Vice City. Então, a Rockstar, ela gosta de fazer essas coisas. E... Pra gente finalizar esse vídeo, olha só o que tem aqui dentro da lixeira que aquele senhorzinho estava mexendo, mano. E isso aqui, esse vídeo não vai ficar por aqui, porque a comunidade... É... Nossa, eu coloquei errado aqui. A comunidade de easter egg está tentando traduzir. Porque aqui, ó... Como vocês podem observar, existe uma carta, mano. Existe uma carta. O pessoal está tentando buscar nos arquivos do jogo essa carta pra tentar traduzi-la. E tudo indica que nessa carta existe a pista para quem assassinou aquela mulher. Bom, talvez ali fala onde está o ponto. Deixa eu... Eu vou sair aqui. Chegar um pouquinho mais perto aqui. Ó. Beleza. Então, a gente está mais perto aqui pra poder ver com mais detalhes. Se você quiser vir aqui, eu vou mostrar pra vocês o ponto. Se vocês quiserem vir aqui e tentar traduzir. Vocês podem ver que a letra está bem complicada, mas está em inglês. mas é bem complicado da gente ler isso aqui. O pessoal de fora não conseguiu traduzir ainda. Eu, particularmente, não conseguiria porque não entendo o inglês. E pra mim, ver isso aqui e tentar, sei lá, usar um Google Tradutor vai ser muito difícil. Mas tudo indica, galera, que isso aqui já... Pra quem iniciou o jogo e estava jogando e não sabia muito, não tinha muita informação. Tudo indica que nessa carta... É... Fala quem matou, que é o Jock Crawling. E... Tudo indica que nessa carta... É... Está... A... Como é que eu posso dizer? Né? Está a localização aonde está o... Onde foi... Onde ela foi morta. É... Que é lá aquele ponto que eu mostrei pra vocês onde aparece o fantasma dessa mulher. Então... Algo muito interessante que a galera só foi descobrir agora, mano. Depois de quatro anos. Bom... Quando essa carta for traduzida... Eu vou trazer o vídeo aqui... É... Pra dizer o que estava escrito nessa carta pra vocês. Se vocês quiserem traduzir e me mandar lá no Twitter ou no Discord... Vocês podem ficar à vontade. Está tudo na descrição. Me segue lá. E... O que vocês acham disso, mano? Interessante, né? Bom... Quando eu vi isso aqui eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de easter egg. Infelizmente eu não consegui. Eu não tinha canal quando o GTA foi lançado. Mas... Muita coisa saiu. Até... Trouxe aqui no canal. Alguns easter eggs. Os easter eggs mais legais. Um... Esse desse fantasma é um dos mais legais do jogo. E... É isso aí. Resta a gente descobrir... Traduzir essa carta, né? E... Saber o que realmente está escrito nela. Mas tudo indica... Que... Nessa carta é uma pista em relação ao assassinato dela. E... Provavelmente a localização também. Então... O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Vamos ver. Esperar o GTA 6. Nossa, mano. Quando sair GTA 6 eu vou... Festar de easter eggs aqui no canal. E eu curto demais. Bom... Deixa o seu likezinho aí. Que é muito importante. Vou mostrar aqui, ó. Localização. Lembrando que isso aqui é uma missão. Quando... A primeira vez que você faz essa missão. Os dois estão mexendo no lixo. No lixo. Como eu mostrei pra vocês. No vídeo. Mas... Se você já fez a missão. Não... Não tem como... Pegar os dois aqui, ó. A localização é essa aqui, ó. Aqui que você encontra... O... Os dois veinho ali. Mexendo no lixo. E... Aqui é onde tá... O... Fantasma... Daquela garota lá. Beleza? Então, galera. Até uma próxima. Fui!